Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Pec-Archic Meu mano quer se encher Com bandido com curado Perfumezalano Fumando a brabada forte Coque na cintura Com o pentão de robocop Perfumezalano Com o pentão de robocop Esse é o trem da praça Tiago Costa, Tiago É o bravo Com o front do mil e dezenove Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Pec-Archic Meu mano quer se encher Com bandido com curado Perfumezalano Fumando a brabada forte Coque na cintura Com o pentão de robocop Perfumezalano Com o pentão de robocop Esse é o trem da praça Despeita a tropa do homem Mas cai outro pata Mais gonfla Do mil e dezenove